Inseridas em cenários de constantes mudanças econômicas, as pequenas e médias empresas precisam se adaptar a ambientes turbulentos. As empresas possuem desafios maiores para sobreviver em ambientes de grandes mudanças. Elas precisam tornar-se uma organização dinâmica, através de um crescimento sustentável, estabelecimento de uma rede de atores e uma aprendizagem intra- e interorganizacional para construir ações que suportem os desafios das economias turbulentas. O projeto Dynamic SME, financiado pela União Europeia, a rede conta com a cooperação de organizações e universidades de diferentes países como Universidade de Wiesbaden, na Alemanha, Universidade Autônoma de Madri, na Espanha, Universidade do Minho, em Portugal, Universidade Federal de Santa Catarina, no Brasil e Universidade Nacional de Rosário, na Argentina. O projeto Dynamic SME objetiva desenvolver redes de colaboração, identificar e aplicar ferramentas que desenvolvam as competências de PMEs dinâmicas de forma sustentável. Com a rede Dynamic SME conseguimos Envolver mais de 30 pesquisadores Aplicar 10 empresas do setor têxtil no Brasil e 27 empresas no País Basco Aplicar 25 estudos de casos em empresas na Argentina Realizar 12 diagnósticos do método Aprender a Crescer em Santa Catarina, no Brasil Envolver 7 universidades em diferentes regiões Interface com 12 órgãos públicos nacionais na aplicação das ferramentas e práticas do método Aplicar em três indústrias em Rosário, na Argentina E mais de 130 meses de intercâmbio de pesquisadores Desde 2011, o Dynamic SME desenvolve com a metodologia Aprender a Crescer A integração de um projeto estratégico de crescimento com um processo de formação e aprendizagem de pequenas e médias empresas dentro de uma rede Oferece um repositório de vídeos sobre práticas de gestão do conhecimento Reúne em uma plataforma cursos online abertos massivos Apoia em congressos e seminários de diferentes países encontros de especialistas como o SIC Divulga os resultados dos estudos realizados pelos diferentes pesquisadores do projeto em livros e periódicos O projeto Dynamic SME busca capacitar em diferentes contextos Facilitadores para a aplicação do método Aprender a Crescer em empresas e instituições de diferentes países Isso permite às empresas reconhecer e reagir às evoluções do entorno com alta eficácia e rapidez Aproveitar ativamente as oportunidades do mercado Delegar responsabilidades e desenvolver espírito empreendedor nos colaboradores E integrar a alta capacidade de aprendizagem e inovação no trabalho Para construir uma cultura organizacional de confiança e colaboração em uma rede dinâmica de pequenas e médias empresas E você, gostaria de fazer parte desta rede? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma